Vou falar pra vocês que se Ryan Parrott continuar elevando o nível desse crossover a cada edição, vai chegar na última com alguma coisa megalomaníaca, cara. Porque o que aconteceu hoje na edição de número 3 de Marimorfo Power Rangers e Tartarugas Ninja 2, com certeza deixou todo mundo que leu o quadrinho de cabelo em pé, inclusive esse aqui que vos fala. E quem disser nos comentários que já esperava que isso fosse acontecer, é mentira, porque pegou todo mundo de surpresa. Olá, nosso Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de review aqui no canal. Terceira edição, como eu disse, de Marimorfo em Power Rangers e as Tartarugas Ninja 2. O segundo crossover, que como eu falei no comecinho, tá muito interessante, tem muita coisa acontecendo. Eu tô gostando muito do ritmo da história, não aquela história que fica parada, nem tem muita ação. Ela tá muito bem balanceada em momentos de diálogo, ação e também de aprofundamento de lore. Tem mais alguns pontos interessantes que iremos comentar aqui hoje. E lembrando, se você chegou agora no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, fica aqui comigo. Tem novidade toda semana de Power Rangers aqui no Mega Power. Review de quadrinho, curiosidades, notícias e, é claro, muito conteúdo envolvendo nossos heróis coloridos. Também é bom frisar que esse crossover é uma continuação. Se você caiu de paraquedas, é exatamente nesse vídeo, não continua. Vou deixar um card aqui em cima pra você pegar as edições anteriores, maratonar e chegar aqui no canal. Chegando no canal, definitivamente, você se inscreve, ativa o power sino das notificações e, é claro, também deixa o like, o gostei, porque ele ajuda a impulsionar o Mega Power. E aí esse vídeo vai chegar para mais fãs de Power Rangers e Tartarugas Ninja. Então, terminamos a segunda edição com a treta daquelas. Casey Jones, Scorpina, Stockman e Bebop invadiram o Centro de Comando e começaram a tocar o terror por lá. A gente não sabia até a edição 2 o que eles queriam fazer no Centro de Comando e nós já teremos a revelação nas primeiras páginas dessa edição de hoje. E aí o grupo de Rangers e Tartarugas acabou se dividindo em núcleos, né? O Rafael foi lutar com Casey Jones e acabou que Tommy e Jason estavam tretando contra Scorpina e Bebop. E aí a edição de número 2 terminou com a grande surpresa que foi o Destruidor aparecendo e terminou dessa maneira a edição número 2. E aí na edição de hoje já começa com pancadaria. O Destruidor vai pra cima de Bebop e de Scorpina dando uma coça neles dois. O Bebop, né, sem entender o que tá acontecendo, como assim você está se aliando aos Rangers. E o Destruidor, ele mostra que tem grande facilidade em combate, conseguindo derrotar os dois facilmente. Inclusive tem um momento que ele dá um golpe em Scorpina que eu achei que ele ia matar ela, cara, porque até jorra sangue assim pro alto, né? O Destruidor é o vilão principal das Tartarugas, né? Então, obviamente, ele teria um pouco mais de vantagem no combate. E a gente percebe logo nessa primeira página, pelo diálogo do Destruidor, que essa aliança temporária deles com os Rangers nada mais é que uma vingança, porque ele deixa bem claro que a Terra não pertence ao Krang, pertence a ele. Então, é aquele lance, né? Eu vou me aliar aos meus inimigos para derrotar aqueles que querem a mesma coisa que eu quero, né? No caso, o Krang quer conquistar a Terra e esse é o plano do Destruidor. Então, ele achou mais vantajoso se unir aos Rangers para resolver toda essa situação. E enquanto isso tá rolando, o Alpha tá tentando teletransportar Zordon para fora do centro de comando, né? Porque caso aconteça algum grande acidente, pode acabar sobrando para o mentor dos Rangers. Inclusive, o Destruidor pede que o Alpha acelere esse processo, mas felizmente, o Alpha consegue teletransportar Zordon para fora dali. E meus amigos, sobram aí Jason, Tommy e o Destruidor, né? O Jason, ele tá muito contente porque o Destruidor apareceu para ajudar, mas o Tommy tá com aquela pulga atrás da orelha, não tá confiando muito no vilão, né? Será que realmente é isso que ele quer, quer ajudar a gente? Será que ele não vai passar a perna depois? Enfim, só que não tem muito tempo para pensar, né? Porque no momento que eles estão conversando, tá vindo uma horda de soldados do General Krang. Na outra parte do centro de comando, temos o embate, a continuação, na verdade, daquele confronto entre Casey Jones e Rafael. E a gente descobre o que é que eles estavam fazendo lá no centro de comando, porque nós temos um quadro onde mostra o Stockman utilizando um dispositivo para canalizar a energia da rede de morfagem. Um processo muito delicado, inclusive, porque o Stockman fala que se acontecer um erro desse tamanho, pode acontecer de uma grande explosão no centro de comando, né? Tudo ir para os ares. E a gente percebe nesse momento que o Rafael está tentando incansavelmente trazer o Casey Jones de volta para o lado dos mocinhos, né? Tem um diálogo, inclusive, que ele fala o seguinte, o que é que eu preciso fazer para você voltar a si? Eu preciso te bater para o Casey Jones voltar para o corpo dele? E aí, nesse momento que cria-se um campo de energia em volta do Casey Jones, uma grande explosão acontece no centro de comando. E esse lance da explosão que aconteceu no centro de comando não teve nada a ver com o Stockman errando alguma coisa, apertando algum botão errado. A gente já vai ver nas páginas seguintes que essa explosão, na verdade, ocasionou-lhe um grande problema, porque tanto as tartarugas quanto os Rangers começam a desmorfar e de uma forma dolorosa, não como acontece normalmente. E aí, Biri percebe que alguma coisa aconteceu com o módulo do poder, que a gente já vai descobrir o que é nas próximas páginas. O Alpha entra em contato rapidamente, avisando que a conexão deles com a rede de morfagem foi comprometida. Ele e Zordon tentam ativar o teletransporte de emergência, porque a situação ficou mais feia ainda. Rita Repulsa, Squat e Babu, além de vários soldados, aparecem e vão correndo atrás dos Rangers, que não podem lutar, nem tem muito soldado, tem muito vilão. Eles precisam fugir para lutar um outro dia. Uma cena de perseguição é eletrizante, inclusive, mas felizmente, graças a Zordon, literalmente, eles são teletransportados dali. Enquanto os Rangers fogem, nós vamos para as ruínas do centro de comando. Rita Repulsa, Casey Jones e o General Krang conseguem entrar no que era anteriormente à base dos nossos heróis. Inclusive, ela pede para todo mundo ficar com os olhos abertos. Pode ser que o Zordon tenha colocado algum tipo de armadilha. E ela pergunta para o Casey Jones, já que ele conhece muito bem as tartarugas, o que é que elas vão fazer logo em seguida. E aí o Casey comenta que eles vão se reagrupar, provavelmente Billy e Donatello vão tentar descobrir alguma maneira de resolver essa treta com a mofagem. Tom e Rafael vão querer brigar e o Mestre Splinter vai tentar acalmar todo mundo. E é nessa cena que nós temos dois momentos interessantíssimos, né? O primeiro deles é logo na hora que o General Krang entra no centro de comando e comenta que lá na dimensão X, na dimensão dele, existia um centro de comando igual a esse aqui. Ou seja, é muito provável que lá na dimensão X existiam Eltarianos ou algo parecido, né? Até porque a gente sabe que o centro de comando nada mais é que um posto avançado de Eltar na Terra. Então é muito provável que lá, na dimensão X, na dimensão do Krang, existiram também Eltarianos. E o outro ponto que eu gostei também nessa cena é mais um diálogo entre Casey Jones, Rita e o Krang, né? Porque o Krang fala que finalmente vai conseguir dominar a Terra, já que ele conseguiu ter acesso a essa tecnologia, ao módulo de poder. E aí o Casey Jones fala, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês têm tanto poder, tanta tecnologia, por que resumir tudo isso ao planeta Terra? Por que não tentar conquistar outras dimensões, outros universos, enfim, outras galáxias? É um momento engraçado e interessante também, né? Acaba que tanto Rita Repulsa quanto o Krang tem respostas parecidas. Para resumir, eles falam que basicamente a Terra é um planeta super atrasado, os seres humanos são, enfim, seres muito abaixo, se a gente for comparar com outros planetas que são mais evoluídos, e que a única solução para salvar a Terra seria a Terra ser conquistada por alguém, né? No caso, ela ou o General Krang. E também tem outra parte que eu gostei bastante, dentro desse diálogo também, que ambos comentam que esse lance de conquistar a Terra também é algo muito pessoal, né? Porque eles tentam várias e várias vezes conquistar a Terra e não conseguem. Inclusive, o próprio General Krang, ele comenta que não está acreditando que finalmente um plano deu certo, né? Depois de tantas tentativas, alguma coisa funcionou. O que eu entendi dessa cena é que, na verdade, o módulo de poder que tem aqui na Terra, ele foi, digamos assim, hackeado, algo desse tipo, e que existe um módulo de poder lá na dimensão X, porque se não tem esse módulo de poder, não tem como o Casey Jones ter morfado. Então, eu acho que existe um lá e o que a gente tem aqui na Terra acabou sendo hackeado, sabotado, enfim. E o legal é que essa minha pergunta já tem uma resposta na página seguinte, né? Porque a gente vai agora para os esgotos de Alameda dos Anjos, onde estão reunidos os Rangers, as Sartarugas e o Destruidor, né? A April, ela comenta se aconteceu alguma coisa com as moedas, se elas foram danificadas, pararam de funcionar, e o Billy responde que não. As moedas estão intactas. O que aconteceu é que o módulo de poder foi danificado de alguma maneira. E aí ele explica o que é o módulo de poder. É basicamente um outro canalizador da rede de morfagem. A energia que vai até os Rangers é muito poderosa, e por isso precisa de um canalizador maior. Por que eu estou falando isso? Porque o morfador, por si só, já é um canalizador de poder da rede de morfagem. Inclusive, toda essa situação me lembra um pouco o Power Rangers Dino Fury. Vamos lembrar lá no final da primeira temporada que as estátuas de Dino Range funcionam como canalizadores da rede. E elas são destruídas. E aí os Rangers perderam a conexão com a rede de morfagem, apesar de ainda possuírem seus morfadores. Depois que as estátuas foram restauradas, eles conseguiram morfar novamente. E é basicamente o que acontece aqui com o módulo de poder. É um canalizador maior. E aí, tanto o Zack quanto o Michelangelo comentam, né? Ah, já que é um dispositivo, você e Donatello conseguem consertar, né? Facilmente, já que vocês conseguem mexer com todas essas parafernálias, digamos assim. E aí o destruidor fala aqui, então, não é bem assim. Porque não é fácil de encontrar essa tecnologia para reparar o módulo de poder, porque fui eu que bolei esse plano. Ele comenta que para consertar o módulo de poder, eles precisam encontrar peças, enfim, em outros lugares da galáxia. Não é muito fácil de consertar, não. E isso deixa o Leonardo muito furioso, que vai para cima do destruidor. Falando que, pelo menos, alguma coisa eles vão conseguir resolver, né? Já que o destruidor está preso lá com as tartarugas. E aí o destruidor fala que, na verdade, ele é o salvador disso tudo. E acaba que Jason e Tommy confirmam, né? Se não fosse o destruidor, toda aquela treta lá no centro de comando teria um final muito diferente. Mas o Leonardo ainda não acredita no destruidor e pergunta, meio que questiona, na verdade, o que é que o destruidor quer se aliando a ele. E aí ele responde que, simplesmente, vingança. Ele quer se vingar do General Krang. Em resumo, o destruidor era um parceiro do General Krang. E no momento que a Rita Repulsa surgiu aí, em cena, o destruidor foi colocado de lado e ele não gostou disso. Ele vai se vingar do General Krang. E a gente percebe também que ele tem um ranço aí contra a Rita Repulsa. Ele sempre tá falando dela, de se vingar dela também. Acaba que, no fim das contas, ele simplesmente alinhou seus objetivos para ajudar os Rangers momentaneamente. Mas ele deixa bem claro, depois que a April questiona se ele tá do lado dos mocinhos, ele fala que, não, não tô do lado dos mocinhos. Eu ainda quero conquistar esse planeta. Mas, no momento, eu vou ajudar vocês. Três dias depois desses acontecimentos, a April vai para a superfície para descobrir o que Rita e Krang estão tramando. E a cidade está tomada de soldados, mutantes, bonecos de massa, enfim. E o legal é que ela tá junto com o Book School para analisar tudo o que tá rolando. O Leonardo tá muito preocupado porque ela tá sozinha, digamos assim, não tem nenhum poder que ela possa utilizar caso aconteça algo sinistro, né? Mas ela ressalta que durante esse tempo que ela ficou observando, ela descobriu algumas coisas. Ela não conseguiu chegar muito perto do centro de comando, mas eles estão fazendo algum tipo de construção utilizando os Zords dos Marimorfin Power Rangers. E também descobriu que mais soldados estão chegando na cidade através do portal para a dimensão X. Não param de chegar soldados e que eles precisam de alguma maneira resolver essa situação. precisam entrar em combate porque senão tudo já era a cidade será tomada. E ela acredita na verdade que a Alameda dos Anjos é apenas o início. É o ponto de partida logo mais eles irão invadir outros lugares em nosso planeta. E aí meio que rola um consenso entre os Rangers e as Tartarugas. Vamos resolver essa treta vamos partir pra cima. O Mestre Splinter pede que eles tenham cautela porque o inimigo pode se aproveitar dessa situação mas é que comenta que eles não estão sendo imprudentes eles precisam ajudar as pessoas que estão em Alameda dos Anjos a cidade está em lockdown elas estão correndo perigo e Trini frisa que essa não seria a primeira vez que eles iriam lutar sem seus poderes. Já aconteceu isso outras vezes inclusive lá no primeiro crossover. Só que depois que Trini faz esse comentário o Billy entra na conversa e diz então talvez a gente não precise ir sem poderes. porque eu meio que combinei aí nossas moedas do poder com o mutagênico o mutagene que pra quem não sabe é a substância que transformou tartarugas normais em tartarugas ninja aí o Donatello fala que pode ser que seja alguma coisa meio radical mas que pode dar certo o Billy dá uma porcentagem maior acho que quase 100% e o Donatello 80% alguma coisa mas é uma porcentagem de que algo pode funcionar né mas o Michelangelo não tá muito contente não né porque ele fala que toda vez que tem esse lance de porcentagem pode ser que eles caiam em uma furada e a gente vê que a Kimia ela meio que tá aceitando qualquer coisa porque ela pergunta pro Billy o que você tá sugerindo então que a gente faça e aí Billy responde o lance é a gente não tentar ser Power Ranger de novo mas que tal nós sermos mais parecidos com as tartarugas olha só o que vem por aí voltando para Alameda dos Anjos na superfície April O'Neil Book in School e vários cidadãos estão encurralados por Bebop e Rocksteady e meus amigos o que vai acontecer agora sem brincadeira pra mim é uma das coisas mais iradas que já rolaram nos quadrinhos de Power Rangers porque aparecem as tartarugas e os Rangers mas agora não é a hora de morfar é a hora de mutar e na página seguinte aparecem os Rangers se transformando em seres pré-históricos tigre-dente-de-sabre tiranossauro pterodacto enfim uma página belíssima nós temos agora os Power Rangers mutantes e começa a pancadaria a parte de ação desse quadrinho muito bem dosada muito bem ilustrada pelo Damora com as cores do Raul Angulo no primeiro momento nós temos aí Trine como tigre-dente-de-sabre se unindo ao Donatello exibindo seus poderes de salto de força física ela dá uns chutes usa suas garras está super violenta acho bem bacana essa cena e nessa cena tem uma parte muito engraçada porque o olfato da Trine fica mais aguçado e ela comenta que ela consegue sentir o cheiro dos bonecos de massa e dos soldados do clã do pé os soldados fedem a mofo e os bonecos de massa cheiram a gengibre informação aí importantíssima para o universo de Power Rangers já o Jason está super contente porque no momento que ele virou um T-Rex ele não ficou com os bracinhos pequenos ficou com braços bem musculosos o Billy por outro lado está questionando tudo para ele não faz sentido a cabeça do Triceratops é um corpo bípede ele tem até um ponto porque o Triceratops não é bípede é quadrúpede mas enfim nessa cena também nós temos o Michelangelo patenteando o nome dessa união das tartarugas ninja com os Rangers mutantes é a equipe sangue frio está aí patenteado oficializado o nome é esse aí já no outro núcleo entre Tommy e Leonardo tem o melhor diálogo da edição disparado porque o Tommy ele vira um dragão muito irado inclusive esse desenho e aí o Leonardo fala para Tommy o seguinte você sabe que dragões não existem e você é um dragão certo e aí Tommy fala que ó cara posso ser sincero com você já tem muito tempo que eu parei de tentar entender a rede de mofagem eu simplesmente aceito eu deixo os questionamentos para o Billy deixa que ele resolve tudo que envolve a rede de mofagem e aí o Leonardo pergunta para dar uma desconversada se o Tommy ele consegue disparar fogo e aí o Tommy fala que eu gostaria muito eu espero que sim só que aí no meio dessa conversa entre Tommy e Leonardo o Casey Jones aparece dando um golpe em cheio no nosso Ranger Verde que acaba caindo em uma armadilha que foi montada pelas tartarugas e é nesse momento que a gente descobre que o Casey Jones na verdade estava infiltrado todo esse tempo lá do lado dos vilões porque ele entrega para Leonardo um gerador de portal para que eles consigam ir até a dimensão X para recuperar o módulo de poder e ele fala isso porque esse é o melhor momento para se atravessar o portal e ir até lá porque todos os soldados estão em Alameda dos Anjos a fortaleza do General Crane está desprotegida então vão agora para recuperar o módulo de poder Leonardo obviamente questiona se o Casey precisava ter feito tudo isso para se infiltrar libertar o Stockman espancar Rafael e todo mundo diferente do que aconteceu no primeiro crossover onde o Tommy se infiltrou no clã do pé para salvar o amigo dele o Casey se infiltrou aqui para tentar pôr um fim em toda essa luta contra os inimigos a gente percebe na fala dele que ele está cansado de lutar lutar e lutar e nada acontecer simplesmente os vilões continuam a atacar e a batalha nunca termina ele inclusive comenta que foi torturado pelos vilões por Rita e por Crane porque eles estavam tentando obter informações valiosas através dele mas que assim ele nunca desistiu de seus amigos muito pelo contrário ele viu que nessa vez a situação era mais feia do que todas as outras e que eles podiam perder essa batalha e que agora na ofensiva ele podia ajudar de verdade como uma espécie de agente duplo digamos assim e ele termina perguntando se as tartarugas estão com ele ou não no final da edição temos aí Kimberly e Zack utilizando seus novos poderes muito legal também a cena deles dois o Zack como mastodonte gigantesco e a Kimberly coitada tentando aprender a voar mas não consegue até porque não tem nem 30 minutos que eles se tornaram rangers mutantes ela está exausta coitada tem um balão dela que eu dei risada na hora que eu estava lendo que ela comenta mais ou menos assim nossa esse dia está doido tanta coisa acontecendo não estou conseguindo assimilar nada do que está rolando estou completamente perdida em tudo isso e aí meus amigos se junta a batalha um aliado muito importante que eu gosto bastante que é o Mestre Splinter ele já chega chutando dando um murro nos bonecos de massa enfim o Mestre Splinter agora está em combate para ajudar os rangers e as tartarugas no momento que ele chega ele fala que agora irá usar suas habilidades para proteger os outros como ele fez lá no passado quando ajudou as tartarugas ninja ele fala o seguinte Rafael vá lá se encontrar com seus irmãos enquanto eu fico aqui em Alameda dos Anjos com os rangers cuidando de toda essa treta e na última página encontramos as tartarugas ninja e o destruidor e Donatello abrindo o portal para a dimensão X graças àquele dispositivo que foi entregue pelo Case Jones eles atravessam o portal mas o Leonardo dá um aviso para o destruidor ele fala o seguinte se alguma coisa acontecer com meus irmãos você não voltará da dimensão X e aí meus amigos o destruidor responde o que faz pensar que qualquer um de nós irá voltar de lá o negócio vai ficar feio aí na próxima edição aqui é a edição de número 4 com as tartarugas e o vilão destruidor lá na dimensão X para tentar recuperar o módulo de poder e destruir aí qualquer coisa que fique no caminho deles da parte é claro do General Krang e a edição termina dessa maneira mais uma edição eufórica gostei bastante deixa aqui na seção de comentários qual foi seu momento favorito com a hashtag Squad do Poder já vou logo avisando que o meu momento favorito foi os rangers mutantes adorei isso aí providencia logo aí Hasbro bonecos na linha Lightning Collection dessa nova forma porque eu gostei muito quero colocar aqui no cenário e olha só não esquece de seguir o Megapower nas redes sociais Twitter e Instagram onde saem as grandes novidades do universo de Power Rangers e também é claro conhecer o nosso Apoia-se que é a plataforma de financiamento coletivo do Megapower para quem não sabe o Megapower Brasil é o nosso trabalho a gente vive de falar de Power Rangers lá no Apoia-se você pode contribuir com um valor financeiro se você quiser ir além de um like de um compartilhamento você pode apoiar com 5, 7, 10 reais o valor que couber em seu bolso nada que te prejudique no fim do mês fazendo isso você melhora a qualidade dos vídeos a constância do que é postado por aqui muitas outras coisas como o servidor do nosso site também manter o site vivo a máquina que é o Megapower Brasil a continuar a crescer tanto pelo Apoia-se quanto o botão seja membro que está aqui embaixo você consegue ajudar o Megapower Brasil financeiramente e fazendo isso você vira parte do seleto grupo de heróis como Rafael de Paula o Carlos Alberto Petroni e toda essa galera que está aparecendo aqui na tela gente nos vemos muito em breve e que o poder o proteja e que o poder